Eduardo Saboia, eis o homem. O caso Roger Pinto. Vinte horas atrás, saldei a participação do senador Ricardo Ferraço na Operação Secreta para tirar um asilado político do Brasil na nossa embaixada em La Paz. Agora, ante os fatos divulgados pela grande mídia, surge a necessidade de saldar em escala exponencialmente maior a figura do diplomata Eduardo Saboia, que estava na função de encarregado de negócios na missão diplomática brasileira na capital da Bolívia e que foi, segundo ele próprio, o mentor maior da operação humanitária. Parabéns, Eduardo Saboia. Parabéns, senador Ricardo Ferraço. Parabéns a todos que tiveram participação nesse episódio político. Teço essas considerações e de imediato me remeto ao saudoso primo Augusto Estelita Lins, o mais jovem a entrar no Itamaraty, em cuja casa vivi por mais de ano, em Roma, quando ele servia na Embaixada do Brasil junto à Santa Sé. Augusto Estelita Lins, mesmo nome do irmão da minha avó materna, a avó Aurora, o tio Augusto Emílio Estelita Lins, ou simplesmente tio Lins. E mesmo nome do meu irmão pintor, o Augusto Emílio, hoje um Augusto Herkenhof, morando em Petrópolis. Enfim, peço essas considerações porque vejo dignidade e tradição nessa ação de salvar um perseguido político boliviano. Nas relações internacionais, tudo é linguagem estudada para evitar desentendimentos que podem conduzir a mal-entendidos em uma cachoeira de vacilos, conduzir a crises de linguagem, conflitos e mesmo guerras. Há de se ter modos nos relacionamentos entre representantes políticos de nações, sejam vizinhas, sejam distantes geograficamente entre si. Embaixador é o representante de um chefe, seja premier, presidente ou rei. Fala e decide em nome do chefe. Isso era mais forte quando se andava de navio e não existia telefone. Hoje é ainda representante, mas com a informação em tempo real, na era digital, o cargo de embaixador perdeu valor, virou quase um agente cultural ou um apaniguado, obtindo um cabido de emprego de luxo. Isso na média universal. Na crise, o embaixador ainda tem seu valor de um representante do nosso chefe político e, por extensão, representante de todos nós enquanto um povo. Em alguns momentos de crise, dois países ficam sem embaixador e seus interesses são negociados por uma outra embaixada, uma missão diplomática que se relaciona bem com os dois países que não se relacionam bem. Em alguns momentos de crise, dois países, mesmo sem embaixador, negociam numa tradição de crise. Em vez de embaixadores, esses dois países têm encarregados de negócios. O encarregado de negócio é um tipo de embaixador em situação especial de crise. E a crise pode estar no país de origem diplomática ou no país para o qual ele é designado a servir. Mas não importa a situação, o encarregado é um nome aparentemente menor porque o poder que o nomeia está fraco em seu próprio país para nomear ou porque o seu próprio país está irritado com o país para onde ele é enviado. Os Estados Unidos podem ficar sem relações diplomáticas com uma nação, por exemplo, com o Irã. O Osto pode ter uma missão diplomática amiga ou neutra para cuidar dos seus negócios, por exemplo, no Irã. Uma Suíça da vida, um país qualquer neutro. Ou pode, numa aproximação, ter uma missão diplomática em tempos de crise com um encarregado de negócio em vez de ter um embaixador. A questão da linguagem diplomática é realmente importante. Este cargo, esta função, que é de um embaixador, recebe, exibe uma situação. O país onde o encarregado vai ser enviado está com sérios problemas com relação ao país que envia tal funcionário ou o país que o envia também não está bem politicamente para enviar um embaixador. A figura do encarregado de negócio é uma figura crítica, é emergencial, independe de formalidades e protocolos, independe de confirmações das forças políticas que sustentam o poder executivo. O encarregado é o nome que o chefe de uma sociedade envia a outra na marra, sem rituais de aprovação nem na origem, nem na capital onde o funcionário nos representará. A Bolívia não tem um embaixador do Brasil de La Paz neste momento porque está em crise. A Bolívia é criticamente pobre desde a origem, mas não tem embaixador porque nesta quadra da história La Paz está fazendo uma lambança especial. Brasília não nomeou o embaixador para dizer de forma insinuosa a La Paz que não está gostando do que ocorre na Bolívia por relação aos interesses brasileiros. A experiência da Bolívia nas relações exteriores é de derrota. O país perdeu o mar para dois países, Chile e Peru, cento e tantos anos atrás. A experiência do Brasil é vitoriosa e respeitosa. Nossas amplas fronteiras não foram desenhadas por conquistas militares, imperiais ou políticas, mas por sedução, por convívio. Tordesilhas era uma fragilidade imaginária. O Amapá e o Acre são realidades econômicas e culturais brasileiras. O Brasil nunca quis um palmo de terra alheia. O Brasil cresceu porque estendeu a mão, a palma da esperança. Seja um de nós e vamos falando português. Portugal, a nossa origem, é pequenininho. O Brasil é pequenininho. Surgiu no mapeamento colonial antes de Cabral, na cidade espanhola de Tordesilhas. Mas foi batizado com Cabral com o nome de Ilha. Mas cresce, cresce na dor, cresce na violência interna, cresce na vontade imensa, cresce na esperança infinita, cresce porque estende a palma da esperança. Ela negocia. Até quando? Não sei. A Bolívia não cresce porque nasceu da morte incaica. Os antigos andinos caminhavam sem conhecer sequer a roda, que dirá pólvora dos espanhóis. E a Bolívia, nação mescla de incas e europeus, nasceu de um sobrepujamento, nasceu nesse ressentimento das violências infligidas à região. Quanto mais a Bolívia sonha em ser forte, mais fraca fica. Dois episódios aqui, a guisa de ilustração. Um das últimas horas, outro de meses atrás. Um adolescente que gostava de futebol e o senador que se destacava na oposição ao governo bolivariano do presidente Evo Morales. O adolescente foi assassinado com um tiro de foguete sinalizador que entrou por um olho e atingiu o cérebro. O torcedor corintiano que matou não foi identificado na Bolívia. Mas o menor de idade do Brasil assumiu a autoria do disparo. Mas a Bolívia manteve 12 torcedores brasileiros encarcerados por meses a fio. Que justiça foi aquela? Que justiça nossa, lenta, cruel, cheia de filigranas e procrastinações. O senador refugiado da Embaixada do Brasil, há mais de ano, enfrentava 20 acusações, todas tão perfeitas quanto as que mantiveram os 12 torcedores presos. O regime bolivariano rasga contratos. Invadiram a Petrobras lá. E nem precisamos conhecer as acusações contra o senador Pinto Molina para ver o quão frágeis devem ser. Há uns 5 anos, sei lá, o regime pró-Hugo Chávez do Evo Morales quase gerou uma guerra civil, contrapondo bolivianos da agropecuária que moram nas partes baixas, amazônicas e quase matogrossenses aos andinos pobres e maltrapilhos lá no alto. Sem me estender, Hugo Chávez, de uma feita, comprou em Moscou 100 mil fuzis Kalashnikov. Para que Hugo Chávez comprou 100 mil fuzis? Enfrentar americanos? Enfrentar colombianos? Enfrentar brasileiros? Não. Comprou para mostrar aos próprios venezuelanos que a revolução bolivariana é para os próprios venezuelanos se lascarem mesmo. Há uns 5 anos, quando a oposição ensaiou sair às ruas, também surgiu um clima de guerra civil em Caracas. Bem, no Brasil, com a justiça lenta, que só reza pela constitucionalidade nas questões pontuais, envolvendo maiorais, neste Brasil sem hospitais decentes, sem escolas públicas decentes para as crianças, num país com jovens saindo às ruas, dando sinais claros de impaciência diante do vandalismo cotidiano da classe política, importar cinematograficamente um senador estrangeiro, tirá-lo de uma montanha sem leis, trazer um político empresário da parte baixa da Bolívia, um homem acusado de fazer exatamente o que ele acusa o governo de fazer, de estar associado ao narcotráfico, soa quase uma temeridade. Já ouvimos vozes assim, temos tanto político safado e ainda vamos alimentar mais um corrupto? Mas não. A operação que tirou um preso político adoentado do cárcere em que foi transformada a nossa embaixada é um ato humanitário. Vi isso no domingo, ontem, na primeira notícia no Google News. Saldei o senador Ricardo Ferraz pelo seu envolvimento na operação, mas ainda então, sem saber nada que o mentor da fuga foi o próprio encarregado de negócios. O ministro Eduardo Saboia operando aparentemente a revelia do chanceler sem pasta, o pleno e potenciário Marco Aurélio Garcia, um bolivariano, aquele que desserviu a Lula e não sei o que faz com Dilma, que vai dando pequenas guinadas nas relações internacionais, antes com Lula tendendo a simpatias com loucos mundo afora, como aquele ex-presidente iraniano enlouquecido de chitismo, querendo bombas e negando o holocausto. Eduardo Saboia honrou o próprio nome e honrou a tradição do Brasil em receber gente de todas as partes do mundo, gente de todas as dores do mundo. Eu, os que o ajudaram, autoridades e servidores humildes, igualmente honraram o que nos resta de brasilidade. Pensar no próximo, um estrangeiro, num momento em que o país está tateando passos convulsivos para apressar a sua própria justiça, eivada de leniência e marasmo, pensar no próximo, numa hora tão difícil como a nossa, é um ato humanitário impressionante. Amanhã, pasmo, posso descortinar o governo Evo Morales, abrigando alguns réus condenados do Mensalão, se estes entenderem que uma temporada na Bolívia será menos pior do que uma temporada num presídio brasileiro reformado às pressas para recebê-los. Alguns dos condenados do Mensalão foram perseguidos políticos, foram acusados e corretamente condenados por causa da política. Fizeram política, mas caíram nas pequenas tentações, roubaram merrecas. Alguns ali ajudaram de forma fundamental a diminuir a fome no Brasil, e com isso salvaram milhões de crianças carentes, salvaram milhões de vidas, alguns dos condenados. Mas isso é outra história. A fome diminuiu muito no governo Fernando Henrique, diminuiu muito mais no governo Lula. E a fome voltou a ameaçar no governo Dilma por causa da inflação, que o IBGE não capta com eficiência. Cai o preço do tomate, que virara diamante, e voltou a ser tomate nas sazonalidades. Mas o inhame no Rio de Janeiro, há seis meses, está a mais de R$ 4,00 o quilo. Desde o início do ano, um quilo de farinha de mandioca no Rio de Janeiro custa três vezes mais que um quilo de trigo importado da Argentina ou dos Estados Unidos. O plano real de Fernando Henrique, continuado com Lula, deu macarrão e celular. Mas os brasileiros agora querem a macarronada e o fim da conversa afiada. A rua chegou, e Roger Pinto Molina, Eduardo Saboia, Ricardo Ferraço, Cristóvão Borraca, enfim, quaisquer autoridades, serão bem-vindas, se quiserem chegar a elas, como cidadãos comuns, exigindo mudanças, mudanças drásticas. Pinto Molina, como refugiado, não pode fazer política, mas pode ajudar a sonhar. Eduardo Saboia escreveu drasticamente um capítulo na história do Brasil diante da covardia do regime bolivariano e diante da lentidão do governo em Brasília. Agiu de acordo com a própria consciência. Parabéns, Eduardo Saboia. Você acaba de ganhar o meu voto. Vem para a rua. Eu, Alfredo Herkenhoff, Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 2013, 8h53 da manhã, segunda-feira. Tchau, 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 tchau.